Com ela, que eu estava com saudades, daqui a pouquinho tem livro novo. Doutora Gisela Savioli, bem-vinda. Boa tarde, sempre elegantérrima, sempre linda e cheia de conteúdo. Porque nós temos aqui uma mesa também bem legal. E o desafio de hoje é responder esta pergunta. Nós vamos falar de epigenética. Estamos ou não estamos reféns da nossa genética, dos nossos genes? Vamos responder, porém vamos começar explicando o que é epigenética. Olha, não podia ser uma pauta num dia melhor, porque eu vou usar o exemplo da Lady Gaga. Ótimo! Tá? Pode ter trilha. É, para nós respondermos, porque fica a pergunta assim. Quando ela tiver um filho, eu nem sei se a Lady Gaga tem bebê, mas então não tem, né? Mas vamos supor. Se ela tiver. Se ela tiver um filho, ele vai ter que necessariamente desenvolver um lúpus, uma fibromialgia? O lúpus é uma doença autoimune. Sim. Então isso é o que eu sempre digo para vocês. De vigiar o que nós estamos comendo, o que é, digamos assim, o nosso intestino, para evitar o trigger, que justamente a médica falou, que é o gatilho, que é o nosso telhado de vidro. No caso da Lady Gaga foi o quê? O lúpus, uma doença autoimune. Nós temos, ela tem e seguramente, geneticamente, ela passaria isso para o filho dela, mas não quer dizer que obrigatoriamente essa criança vai desenvolver. Aí que entra a genética, está aqui, a EPI. EPI é acima da genética. Ah, e a EPI é acima! Gente, eu fiquei... Que mais isso? Isso é muito novo, por isso que eu quis trazer. Sim, sim. Com o Butchá, que foi um sucesso. Foi, lembra? A gente fez aqui em primeira mão, é. Em primeira mão, não só o meu livro que eu estou mostrando hoje e depois para você, mas também esse tema. Há muito pouco tempo eu participei de um simpósio internacional sobre epigenética, que eu já conhecia, que eu já falava nos outros livros, mas eu falei intensamente nesse livro, porque nós não somos reféns dos nossos genes. Então, a gente já pode responder a pergunta e a gente vai entender como, porque o que pode, então, mudar algo que já vem de uma história familiar, né, de tantos e tantos anos e tantas gerações? As nossas escolhas... Exato. Vai ser muito simples o exemplo que eu vou dar. Vamos supor que você... Não gosto de falar exemplos negativos, tá? Tá. Mas vamos supor que você, toda a sua família, tivesse um problema de saúde X. X. O Osvaldo, seu marido, toda a família dele, um exemplo de uma outra doença Y. Aí vem o João. Aí vem o João, loirão. E o João, como é que vai ser? Então, o que que acontece? O que que é quando você e o Osvaldo formaram o João? É como se você pegasse toda a receita da sua família. Sabe aquelas receitas que vão passando de mãe para filha? Exato. Aquele livro de receitas. Aquele livro de receitas. É como se você pegasse o seu livro de receitas, pegasse o livro de receitas do Osvaldo da família dele e juntasse os dois e fizesse um livro de receitas chamado João. Então, ele tem muita coisa sua, muita coisa do Osvaldo, mas tá lá. Em cada célula do corpinho dele, ele tem o volume inteiro de todas as receitas. Mas, por exemplo, quando o corpinho dele precisar fazer uma célula de cabelo, o livro só vai abrir na receita de cabelo. É que nem quando você vai fazer uma sobremesa. Você não vai abrir lá no começo. Você vai lá, sobremesa e só vai. Então, o que acontece? Você tem todas as receitas, inclusive para uma receita talvez não muito boa. Sim. Mas você tem receita para muita coisa boa. Conclusão. O que vai fazer a diferença que é a epigenética? Os ingredientes que você usa para fazer a receita. Epigenética, gente, é o seguinte. É simplesmente o que você está colocando no seu organismo, que vai fazer com que você expresse o melhor do seu potencial genético e com a brilhante, que é isso que é a novidade, com algo brilhante que é o seguinte. Eu posso ligar genes de saúde, mas eu posso desligar genes de doença. Exato, e isso tem um filminho que a gente vai passar depois, que explica, porque realmente Deus é muito bom com a gente. Ah, eu vou mostrar isso agora, foi curiosa. Está no ponto do Alça. Olha só. Olha que legal. Então, a gente está falando de prevenção também, de mudar o futuro. Exato. E o mais bacana é que isso começou a ser observado em gêmeos idênticos. Olha, gêmeos idênticos, eles têm exatamente o mesmo DNA. Só que um é esportista e o outro não, sedentário. E daí esse sedentário vai ter um ataque cardíaco cedo e o outro não. Então, por quê? Porque ele leva uma vida diferente. Então, olha, o que faz essa diferença entre você ser saudável ou não, apesar do mesmo gene? Olha que bonitinho. Todos nós temos, então no caso, uma genética igual em termos, olha, o livro de receita que eu falei. Então, tudo vai depender se você usa um ingrediente de boa qualidade, um fermento bom, ou se você vai usar um fermento que não vai deixar o bolo crescer. Então, o que acontece? As respostas dos nossos genes vão ser simplesmente em relação a tudo aquilo que você coloca no seu corpo. Tá. Tanto em nível de comida, quanto exposição a toxinas. Ah. Então, é por isso que, olha, quer ver? Isso aqui é muito bonitinho. O nosso gene é como se ele estivesse todo, assim, dentro de um carretel de linha enroladinho, né? Essas etiquetinhas são os bons nutrientes que vão lá pra fazer alguma coisa melhor ou diferente. Agora, o que a gente sabe é que esses genes, eles têm que ser abertos, tá vendo? Ele tá bem fechadinho aí. Quando ele tá bem apertadinho nessa bolota, o que que significa? Eu tenho difícil acesso. Quando ele tá muito frouxo, eu tenho fácil acesso. Entendi. Então, difícil acesso, o que que é? Eu tô segurando os genes de doença. Quando dá livre acesso, vai liberar os genes de doença. Então, isso é epigenética. E no caso da Lady Gaga, por exemplo, o que que eu diria? Olha, por uma dessas coincidências, assim, enormes, que eu chamo de deusdência, a paciente que eu tava atendendo agora cedo, antes de vir pra cá, veio justamente com fibromialgia. Sério? Sério. Você tem muita paciente com fibromialgia, né? Muita. E, inclusive, no livro, no Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, tem um testemunho de um sacerdote que conseguiu terminar todo o seminário porque ele conseguiu passar com a gente e melhorou porque ele tinha tanta fibromialgia que ele achou que ele não conseguiria. A gente tem que prestar atenção nisso que você trouxe na mesa. Conta pra gente. Na verdade, o que nós estávamos vendo é que você pode mudar não só a história do bebê que você tá gestando e o mais fantástico, que parece ficção científica, é que esse bebê, ele vai fazer essa modificação pro bem, vamos imaginar assim, até a terceira geração dele. Ai, que legal! Então, significa dizer que se você traz epigeneticamente alguma coisa não adequada da sua ancestralidade, você também pode fazer essa modificação através do quê? Primeira coisa, evitar as exposições a todos esses contaminantes que não vamos entrar em detalhes. Tá. Mas, gente, comida! É isso aqui que tem que priorizar no prato? Olha, todos. Tanto é que no livro novo, pra variar, eu tô assim, direto com todos os alimentos. Gente, comida de verdade. Cada cor é um nutriente. Tá. Por que que eu amo essa família, que é a família das brássicas, que eu sempre falo delas? Porque ela, além de tudo, ela ajuda o fígado a você desintoxicar. Isso que vocês estão vendo aqui é simplesmente o couve de Bruxelas, a couve de Bruxelas. Gente, isso aqui é uma bomba atômica do bem. Você não precisa comer muito, come duas dessas de vez em quando e vai alternando. Uma folha de couve. É, é um pouquinho de tudo com variedade. Agora, por exemplo, falamos tanto de dor. O que que é uma das coisas que causa a dor? Os nutrientes, eles andam em pares. Então, por exemplo, quando você vai piscar, quem entrou na célula foi o cálcio. O cálcio contrai. O que que vai lá pra fazer o antagônico? Que tudo é, um pisca, o outro relaxa. O magnésio. Gente, magnésio é o que tem nas folhas verdes. A cor verde é o magnésio. O magnésio é o maestro dos minerais. Nada acontece no corpo sem o maestro chamado magnésio. Então, para a fibromialgia, uma alimentação rica em magnésio é fantástica. É fantástica. Então, o suco de couve, comer muitos verdes, cuidar da microbiota intestinal. Porque aí essa microbiota, ela vai estar fechando a parede do intestino e não vai estar deixando passar moléculas que não devem de proteína não digerida, que vão simplesmente parar em lugares onde, para aquela pessoa, geneticamente é fragilizada. Então, vai lá parar naqueles lugares de dor e fazer o quê? Fazer com que o sistema imune tente retirar, contraindo e inflamando. E dando mais dor. E dando mais dor. Agora, uma outra coisa importante. Existe uma... Lembra da moça falando que existem umas substâncias que você vê que são substâncias que causam dor? Existe uma substância no organismo chamada substância P. Porque quando você come pimenta, sabe aquela puljança na língua? Sim. Ela neutraliza essa substância P. Então, para quem tem dores assim, constantes, tipo os dores herpéticas, coma um pouco de pimenta que ajuda bastante. Ai, que delícia! Gente, tem umas coisas lindas na nutrição. E olha, tem umas coisas... Isso aqui foi uma aula, então saiba que você pode mudar muita coisa. Faça as escolhas certas. Olha que mesa linda que já está na foto aí do nosso Instagram. Dá tempo de fazer perguntinha, Glaucia? Então, bem rapidinho. Uma perguntinha do público na tela. Olha lá. Um beijo, Carol. Eu tenho fibromialgia. Há dois meses estou fazendo dieta por uma gastrite. Melhorou muito minhas dores. Isso tem a ver, então, com a alimentação mesmo? Com certeza. Ela está arrumando intestino. Está arrumando intestino. E a partir do momento que você começa a tomar suco de couve, a couve, ela antigamente era dada pelos médicos para curar hemorragias gástricas. Quando não se tinha ainda muita medicação, a couve é cicatrizante de toda a mucosa do trato gastrointestinal. Que legal. Então, ajuda bastante. Ai, gente. Olha. Não, e de verdade, isso aqui é barato. Não. Né? A gente sabe o lugar para encontrar. É comida. E eu vou chamar a atenção e agradecer, doutora Gisela, que esse livro está muito lindo. É o próximo que vem por aí. A próxima vez que você voltar, você vem falar dele. Nutrição, saúde e fertilidade, meninas. Nesses tempos aí que muitas coisas não estão sendo tão explicadas, quando você está rastreando por que você e seu marido não conseguem engravidar, doutora Gisela vai explicar bastante coisa aqui. Agora, no seu site já tem, né? Ainda não. Eu trouxe em primeira mão. Vai ser lançado, gente, dia 24 de outubro. De outubro. Clinica Savioli.com.br Não, no Shopping Guatemi, lá na Livraria Cultura, um lançamento. Mas você vem antes, você vem antes. Venho, venho. Ó, e vai lá no Insta, arroba Gisela Savioli e já encontra tudo. Obrigada sempre pelo carinho. Eu adoro poder dividir coisas boas. E aí E aí La, 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 la...